Sábado, no dia 1º de julho, das 8h ao meio-dia, nós estaremos aqui na Praça Central, Alcides Moscone, trazendo um projeto inicial que se chama Orienta Pet. O foco desse projeto é estimular a posse responsável, tirar dúvidas dos tutores quanto à vacinação, castração, explicar sobre a microchipagem e realizar a microchipagem nos animais que os tutores tiverem interesse, principalmente nos castrados pela prefeitura. Que são os microchips cedidos pelo projeto da CEMAD, Conheça Seu Amigo, e aí nós estaremos realizando essa microchipagem dos animais já castrados, cadastro para castração, doação responsável, que nós traremos alguns animais aqui para estarem sendo adotados, tirar dúvidas da população quanto à saúde dos animais. Por enquanto, nós vamos microchipar somente os animais castrados, que é uma exigência da CEMAD. Agora, se o tutor quiser procurar uma clínica particular para estar microchipando, os animais que não são castrados, eles podem também. Nós temos visto na região aqui muitos casos de abandono e maus tratos, e muitas coisas acontecem por maus cuidados. Às vezes a pessoa não tem a intenção de causar um maus tratos, às vezes nem sabe que aquilo acontece. Às vezes o animal fica longo tempo sem comida, fica no tempo, então isso já leva a um maus tratos. Então a questão é orientar mesmo, para a gente reduzir essa questão de abandono, questão de denúncias de maus tratos, e dar um suporte para a população. Estamos convidando a todos a participar, passar aqui um pouquinho no sábado, no período da manhã, para tirar as dúvidas, conhecer um pouco do trabalho da zoonose também, que a gente vai estar divulgando. Então aí os animais vão estar divulgados em forma de fotos, e as pessoas podem agendar depois para estar conhecendo pessoalmente. A gente vai explicar todos os cuidados que o animal precisa, a assinatura de termo, porque às vezes vem bonitinho ali e adota no impulso, e o animal dá custo, dá trabalho, principalmente filhote, no começo ele faz bastante arte. Então a gente vai esclarecer bem todas as dúvidas.